Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 mais, os 10 melhores cartões de crédito do Brasil atualizado 2020 pela segunda vez. Chegamos aos 10 maiores cartões de crédito alta renda do Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal do Cartões de Crédito Alta Renda. Eu estou aqui hoje para recomendar demais o canal do Leandro Vieira para que vocês façam parte do canal, façam parte da comunidade, se inscrevam como membros. Vocês só têm a ganhar com isso altas dicas, altos macetes, dicas realmente valiosas de como interagir com as instituições financeiras para que vocês consigam, assim como eu, no final das contas, o seu cartão de crédito alta renda. Gente, levei em consideração os benefícios, custo da anuidade e tudo que tem no cartão, eu trago para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos começar então em décimo lugar, aparece pela primeira vez desbancando aí os cartões Elo, deixando alguns cartões da bandeira Elo lá para baixo e tirando também mais uma vez os cartões América Express, sai também por escanteio. Aparece em décimo lugar para nós o cartão Visa Infinity Private do Itaú. É, apareceu pela primeira vez? Vamos então aos benefícios do cartão. A pontuação do cartão é 2.5 a cada dólar gasto, independente do valor da compra. É um dos maiores cartões da bandeira Visa com pontuação no Brasil. E três pontos para cada dólar gasto no exterior. Os pontos do cartão nunca expiram. Você tem acesso a 10 passes livres, a salas VIPs, lounge key, de graça. Você não paga nada, 10 acessos grátis junto a este cartão. A anuidade do cartão é isento devido ao público de alta renda Private Bank. Tem direito a 6 cartões adicionais grátis e todos os benefícios Visa. Além também de ter acesso com desconto 50% no espaço Itaú de Cinemas, Teatro Itaú e outros espaços parceiros do Itaú de Cinemas também. No final do vídeo eu vou falar todos os benefícios Visa e todos os benefícios da Mastercard. Tá ok? Então vai ligando aí que tudo que eu falar depois tem nesses cartões. Além disso que eu estou falando, mais os benefícios que eu vou falar no final do vídeo. Tá ok? Em nono lugar aparece mais uma vez o Visa Infinity, a Eterno de Metal do Bradesco. Vamos aos benefícios também. 4 pontos por dólar gasto, promoção até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, se torna aí um dos maiores cartões de metal Visa Infinity, a Eterno, com pontuação turbinada, 4 pontos a cada 1 dólar gasto até 31 de dezembro. Os pontos nunca expiram. A pontuação normal é 2.3 quando acabar a promoção, tá certo? Acesso ilimitado ao programa Lounge Key, salas VIPs, totalmente grátis. Você não vai pagar nada e ainda mais 12 acessos por ano para convidados. Terá também acesso às salas Bradesco Lounge e também convidados. Além de você poder entrar nas salas parceiras, como por exemplo, Umbar Lounge e outras mais parceiras do Bradesco. Então é um cartão completo, cheio de benefícios para viagens. Anuidade do cartão R$ 1.500. Você pode escolher 3 cartões adicionais totalmente grátis também. Os pontos são transportados para o programa Livelo, tá ok? Em oitavo lugar, nós trazemos então o Elo Nanquim Diners Club do Bradesco. Vamos aos benefícios então. O Elo Nanquim Diners Club do Bradesco tem 2.2 pontos para compras nacionais e 3,3 pontos a cada dólar gasto para compras internacionais. Os pontos nunca expiram e são transportados para o programa Livelo. O cartão, por ele ser o Elo Nanquim Diners Club, tem a bandeira Diners, você ganha 10 acessos grátis junto à parceria da Diners. Então, 10 acessos grátis para qualquer salas parceiras Diners, tá ok? Lounge Key, você comprando com o cartão, você tem acesso grátis também junto às salas Lounge Key. Salas Bradesco Lounge, você entra também com convidados em todas as salas Bradesco e também as salas parceiras como Ambar Lounge, Sala em Brasília, salas em todos os estados que têm parceria com Bradesco Cartões. Com esse cartão, na sala em Congonhas também, você entraria pela sala Advantage, junto à sala Elo Advantage, junto com o seu cartão Elo Diners, tá ok? Anuidade desse cartão, R$ 1.200. Anuidade isenta se você gastar R$ 10.000 por mês junto aos cartões Bradesco Prime. Chip de viagem 4GB de internet, mais 100 minutos para você falar à vontade. Dois transfers urbanos por ano e todos os benefícios da bandeira Elo Nanquim, junto à bandeira Elo Nanquim Diners Club. Portanto, aparece aí, subindo alguns degraus, o Elo Nanquim Diners Club do Bradesco. Visa Infine da Porto Seguro aparece em sétimo lugar. Vamos aos benefícios? São três tipos de pontos, vamos então aos pontos deste cartão. Se você gastar até R$ 6.000 por mês, você vai ganhar dois pontos a cada um dólar gasto. Se você gastar acima de R$ 6.000, você vai ganhar 2,2 pontos a cada dólar gasto. E se você usar no exterior, vai ganhar três pontos a cada dólar gasto. Este cartão te dará dez acessos grátis ao programa Lounge Key ou ao Priority Pass. Você vai escolher qual dos dois programas que você vai querer usar. Ele vem com este cartão Priority Pass junto ao Visa Infinity, tá ok? Então o Visa Infinity acompanha este cartão aqui, o Priority Pass. E você pode escolher dez acessos nele ou dez acessos ao Lounge Key, tá ok? Quem tinha o cartão gastos acima de R$ 20.000 até dezembro de 2019, o acesso é ilimitado junto ao programa Priority Pass e Lounge Key. Terá acesso também à sala VIP Latitude em Congonhas, ou seja, você pode usar este cartão, além de entrar em Priority Pass ou Lounge Key e também nas salas VIP em Congonhas, a sala VIP Latitude, tá ok? E você pode levar também convidados junto à sala VIP da Latitude com este cartão. Anuidade R$ 1.500 e ela tem o programa de isenção da anuidade. Se você fizer gastos inferior a R$ 5.999,99, você vai pagar anuidade cheia de R$ 125,00. Se você gastar entre R$ 6.000 a R$ 14.999,99, você vai pagar 50% de desconto na anuidade R$ 62,50. E se você tiver gastos superior a R$ 15.000, a anuidade do cartão é 100% grátis. Em sexto lugar aparece o Uniprime Mastercard Black Cooperativa. Dois pontos por cada dólar gasto e os pontos expiram em 24 meses. Acesso ilimitado à sala VIP Lounge Key, grátis e limitado para você e os adicionais. Anuidade varia de cooperativa para cooperativa. Portanto, este cartão pode começar com uma anuidade de R$ 720,00 mínima, mas ele pode também ser em outras cooperativas um valor maior. O cartão é débito e crédito e ele também pontua no débito 0.7. E a anuidade pode ser isenta se você gastar superior a 20% do limite do seu cartão. Para o Uniprime Mastercard Black, não tivemos a informação se o Uniprime Mastercard Black tem a isenção total para os convidados também. Em quinto lugar, o Cicred Mastercard Black. O Cicred Mastercard Black, você também adquire ele em algumas cooperativas. Ele tem espalhado praticamente em todos os estados. E você pode solicitar esse cartão mediante a sua cooperativa. Cada cooperativa estimula um tipo de processo para ter o cartão. Aqui em São Paulo, como é a minha cooperativa, eu irei falar então pelo meu cartão, pela minha cooperativa, porque eu tenho o cartão, então eu sei o que eu estou falando referente a esta cooperativa. Portanto, pode variar de cooperativa para cooperativa, tá ok? Dois pontos por dólar gasto e os pontos expiram em 24 meses. Acessos ilimitados grátis. A sala VIP, lounge key. Tanto o titular, quanto os adicionais, quanto os convidados. Você não paga nada com este cartão. Tudo grátis. Titular, adicional e convidados também. Anuidade do cartão a partir de R$750, portanto, pode alguma cooperativa ou outra cobrar mais ou menos mediante ao cartão. Algumas cooperativas podem ter também o programa de isenção da anuidade, dependendo da localidade. Nesta cooperativa que eu tenho conta, eu não pago anuidade, portanto, do meu cartão Cicred Mastercard Black, devido à negociação que eu tive com a minha cooperativa. Então, este cartão, eu não pago anuidade dele. E você pode trocar os pontos por milhagem e comprar produtos junto ao shopping de produtos do Cicred Premium, tá ok? Em quarto lugar, eu trago o Unicred Mastercard Black. O Unicred Mastercard Black, pontuação é 2,2 pontos por cada dólar gasto, e os pontos expiram em 24 meses. Acesso ilimitado, grátis, ao Lounge Key, para o titular, adicionais, convidados, não tivemos informação se realmente ele é isento 100% para todos os convidados, como é feito para o titular e adicionais. Anuidade varia de cooperativo para cooperativo a R$750,00 a média de anuidade deste cartão, portanto, se você foi uma cooperativa, anuidade foi isenta, também devido ao relacionamento, depende de cooperativo para cooperativa, que pode isentar ou não a anuidade deste cartão. Por ser um cartão Mastercard Black, com todos esses benefícios, pode ser que em algumas cooperativas do Unicred, não trabalham, então, com este cartão, por ter um custo maior. Então, dependendo da cooperativa, pode ser que não trabalhe até este nível, chegue até o nível Platinum no máximo, e o Black não estará disponível. Isso vale para todas as cooperativas. Algumas cooperativas podem ter e não ter o cartão de luxo, que é o Mastercard Black, com todos esses benefícios. Eu dei uma mudada no ranking aqui do Cicobi Black Merit, junto ao Santander Limit Mastercard Black, portanto, eu mantenho em terceiro lugar o Cicobi Mastercard Black pelos benefícios a seguir. A pontuação do cartão é 2.2, e os pontos expiram em 24 meses. O cartão só trabalha com uma bandeira, Mastercard Black. Não tem a disponibilidade do Visa Infint, e também no Cicobi, você só pode ter uma bandeira para trabalhar, ou Visa ou Mastercard Black. Sendo o Mastercard Black o maior cartão do nível da cooperativa. Se você escolhesse o Visa, o Visa seria, então, o Visa Platinum. Portanto, você só pode ter um cartão, o Black Merit é o melhor cartão da cooperativa, ok? O Longe Key é ilimitado, grátis para o titular, adicionais e convidados. Eu também tenho este cartão, e ele é um ótimo cartão para mim. Ele acaba sendo até o melhor cartão do Brasil. No entanto, devido a algumas possibilidades que o Santander tem, junto aos cartões, e a facilidade para ter um cartão Santander Limit, diferente do Cicobi, então acaba que o Santander ganha também por esse ponto. Bom, porque o Cicobi Black Merit, somente algumas agências trabalham com esse nível de cartão. Então, eu estou falando da minha cooperativa, também, aqui de São Paulo, onde eu tenho esse cartão, o Cicobi Black Merit. É um cartão realmente bonito, o design do cartão muito legal, com o Taclus, por aproximação. Cicobi Black Merit vem escrito aqui na frente do cartão, tá ok? Vou deixar ele aqui na mesinha, para a gente falar sobre ele, e vamos aos benefícios, então. Longe Key, limitado para o titular, adicionais e convidados, tá ok? Anuidade do cartão 770, portanto, varia de cooperativo para cooperativa. Tem cooperativa que vai exigir a renda de R$10 mil, e relacionamento para ter este cartão. Outras cooperativas vão pedir R$50 mil de investimentos, a renda de R$10 mil e relacionamento. Outras podem pedir R$200 mil, R$300 mil de investimentos para ter este cartão. e todos os benefícios que o cartão possui. Além de um seguro que protege você aí, que o cartão entrega totalmente grátis, este seguro, você não paga nada, e concorre a R$5 mil por mês, de graça com o cartão. Ou seja, o seguro do cartão é protegido pelo Cicobi Card, e tem aí de graça estes benefícios, que eu acabei de falar também. Algumas cooperativas podem também ter o desconto na anuidade do cartão, e isso depende de cooperativa para cooperativa. Como existem muitas cooperativas do Cicobi, algumas não chegam ao nível Black Merit, chegam no máximo ao nível Black, ou até mesmo ao nível Platinum. Portanto, antes de você abrir uma conta ou solicitar o cartão, é interessante que você pergunte se eles trabalham então com essa versão Black Merit do Cicobi, tá ok? Você tem 5 cartões adicionais totalmente grátis do Cicobi Black Merit. E, como eu falei, os convidados, titular e dependentes, entram de graça nas salas Zips, e você não paga nada por isso. Portanto, em terceiro lugar, fica aí o nosso Cicobi Black Merit. Em segundo lugar, o Visa Infinity, o Limited, do Santander. É um cartão de luxo. Também vou deixar aqui na frente para a gente ilustrar o cartão. Vou deixá-lo aqui para a ilustração do segundo maior cartão do Brasil, Visa Infinity, do Santander, o Limited. Ele pode ser solicitado através das agências Select e também do público private do Santander. Vamos aos benefícios. 2.2 pontos por dólar gasto. Os pontos nunca expiram. Esfera. E você pode transferir os pontos para qualquer companhia aérea, parceiras, junto ao Santander. E ainda participar da promoção Bateu Ganhou Santander, que essa promoção vai até outubro, né? Então, em novembro, fecha o ciclo de três meses de promoção, que você pode até triplicar os pontos do seu cartão. Acesso ao Lounge Key grátis e limitado para o titular e adicionais do cartão e mais oito convidados por ano junto aos cartões do Santander, o Limited. Anuidade de cartão R$ 1.200,00 e você pode escolher esse cartão através das agências Select ou público Private Bank. A anuidade do cartão é isenta se você gastar R$ 40.000,00 por mês e você pode solicitar até sete cartões adicionais. A renda mínima para solicitar esse cartão também é de R$ 40.000,00 ou mais. Relacionamento com a instituição financeira. Muitos, quando pediam o cartão, ele vinha com o cartão Espelho, o Dublê, que é este cartão que eu estou mostrando para vocês. Hoje, não é mais possível receber o cartão Dublê, uma porque em junho o Santander descontinuou essa versão Dublê. Agora, os clientes só recebem o cartão preto, o cartão Black e Infinity normal, sem o cartão Dublê. Este cartão você pode solicitar desta forma que eu falei para vocês, através do relacionamento, da renda de R$ 40.000,00 ou mais e também, caso você seja cliente do Santander Select e tenha renda de R$ 40.000,00 e já possui alguns cartões do banco, você pode pedir pela central a transformação do seu cartão, por exemplo, um Santander Visa Unique para o Visa Infinity, o Limited. Desde que você tenha limite superior a R$ 3.000,00, é possível, então, transformar o seu cartão Unique Visa Infinity para Visa Infinity o Limited. Também precisa de ter uma renda comprovada acima de R$ 40.000,00. Tá ok? E em primeiríssimo lugar, o Santander o Limited Mastercard Black. Cheio de benefícios também. Eu vou deixar a dobradinha Santander, o Limited Visa Infinity e Mastercard Black um do lado do outro. Os maiores cartões do Brasil, os três maiores estão na frente de vocês aí, hein? Show de bola, hein? Parabéns aos vencedores aqui no nosso canal. Santander, o Limited Mastercard Black Visa Infinity e Cicobi Black Merge, os maiores cartões do Brasil aqui na nossa mesa de luxo do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos aos benefícios do Mastercard Black e o Limited do Santander. Em primeiríssimo lugar, o cartão Santander o Limited 2.2 pontos a cada dólar gasto e os pontos nunca expiram junto ao Esfera. E você pode participar da promoção Bateu Ganhou do Santander. Acontece geralmente duas vezes ao ano, onde você pode até triplicar os pontos do seu cartão. Longeki, grátis e limitado para o titular e adicionais do cartão, mais oito convidados por ano, também grátis, junto ao seu cartão. Acesso a Salavip, GRU, Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 totalmente grátis também pela bandeira Mastercard. Anuidade R$ 1.200 e você pode solicitar o cartão através do Santander Select ou Private. Anuidade isenta a partir de R$ 40.000 de gasto mensal e você pode solicitar até sete cartões adicionais totalmente grátis. Da mesma forma que eu falei do Visa Infinite, também a regra vale para o Mastercard Black. Tá ok? Sobre como solicitar o cartão, também já tombando o cartão, se você já tiver um cartão, exemplo, Mastercard Black Unique, você pode tombar o cartão para o Mastercard Black Santa Dera Unlimited junto à central de atendimento desde que você tenha no mínimo R$ 3.000 de limite no seu cartão também. Gente, vamos aos benefícios então da bandeira Mastercard Black, Visa Infinite e também Elo Nankin. Tá ok? Acesso às principais salas VIP do mundo através do cartão Diners e Elo, transfer urbano duas corridas até R$ 150 por ano, chip de viagem internacional, seguro de viagem, Wi-Fi grátis, aceitação internacional, pontuação turbinada, seguro proteção de compra, entrega internacional, seguro garantia estendida, seguro residencial básico e auto emergência junto aos benefícios do cartão Elo Nankin Diners Club dependendo do cartão do banco emissor. Então todos esses benefícios que eu falei, a Elo tem, no entanto, os emissores dos cartões podem manter ou não esses benefícios que eu acabei de falar junto à bandeira Elo Nankin Diners Club. Tá ok? Vamos então aos benefícios do Visa Infinity. Proteção de preço, proteção de compra, seguro emergência médica internacional, seguro para veículo de locadora, central de atendimento Visa, serviço de assistência de viagem, garantia estendida, cancelamento de viagem, perda de conexão, atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, atraso de embarque ampliada, visa concierge, substituição emergencial do cartão, sala VIP lounge que em aeroportos, serviço de saque emergencial, visa luxury hotel, priority pass, free wallet aeroporto, free wallet shopping, free wallet restaurantes. Portanto, estes são alguns dos benefícios do Visa Infinity. Vamos aos benefícios do Mastercard Black. seguro médico de viagem Mastercard Black, Master seguro de automóveis, proteção de bagagem, inconveniências de viagem, proteção contra roubo em caixas eletrônicos, compra protegida, garantia estendida, original. Esses são alguns dos benefícios da Mastercard Black. Portanto, está aí para vocês os 10 maiores cartões do Brasil, nova classificação aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Sebastião Ferreira Lima, meu irmão, um grande abraço. Clóvis Juliano Júnior, estamos juntos. Vinícius Godói, um grande abraço, meu amigo. Carlos Alexandre, um grande abraço, meu irmão. Lucas Neves, um grande abraço para você também. Peixinho Rico, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Obrigado.